Vá embora daqui de uma vez. Eu prometo que um dia luto com você de novo. Foi um ótimo trabalho, Sorby. Muito obrigado, senhor. Muito bem, a hora do cochilo acabou. O momento com o qual tanto sonhei finalmente chegou. Vedita, você gostaria que eu te deixasse fazer isso? Vá em frente e mostre sua lealdade a mim. Eu vou tornar você o comandante supremo do exército frisã. Eu já decidi o que vou fazer. Eu vou te aniquilar completamente. O que você disse? De jeito nenhum eu teria qualquer lealdade a você depois de destruir o planeta Vedita. Não acha? De jeito nenhum você pode me vencer, seu verme miserável. Isso é impressionante. Não posso acreditar. O Vedita também conseguiu o poder de um Deus Super Saiyajin. Pois é. E ao contrário de mim, ele conseguiu isso sem ter a ajuda de outro Saiyajin. Ele conseguiu essa façanha por conta própria. Você não sabia disso, né? E eu também posso virar um lendário Super Saiyajin. Pode começar a rezar. Sabe, Vedita, é arrogância demais, mesmo vindo de você. Desista. O grande frisã não pode ser derrotado por um verme como Vedita. Isso é inaceitável. Agora você já era seu verme maldito e nunca mais ouse renascer. Transcrição e Legendas por Pai hijo grande Sou países Super Saiyajin. Aiela redeemira a qualidade 3 Seu lugar onde deve ter ração do電話 É peraçoo. 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 Não歩ime ela. Seu lugar onde deve ter ração do ano Renato mesmo. Obrigado.